E aí jovens como é que tá hein aqui é o senhor do canal CJ Porto Tech bom jovens o aplicativo atualizou tá o aplicativo do Dynamic Island do deixa eu ver como é que é o nome do cara aqui do iOS Star Lord Star Lord que é isso mesmo tá é o desenvolvedor do aplicativo eu não falei sobre o material no último vídeo porque eu não sabia quem era tá mas é isso aí é o desenvolvedor do aplicativo iOS o cara do canal iOS Star Lord tá bom vamos lá o aplicativo atualizou e ele agora tem umas novas funções tá ele ainda continua notificando sobre as mesmas coisas mas agora ele tem uma funçãozinha extra que é muito interessante devagarzinho jovens os aplicativos estão atualizando os aplicativos estão se aprimorando é o que eu falo Android é versatilidade tá então vamos lá esse é o aplicativo agora ele tá com uma cara nova e agora ele tem três opções aqui em cima opção lateral centro e e outra lateral ou seja esquerda direita e centro tá então ó aí ele abre a opção abre o animação a partir da lateral tá vendo bom eu vou colocar aqui no centro e a gente não precisa mais mexer nada ele ele tá reconhecendo de cara o tamanho do norte do seu dispositivo isso aí eu achei bem interessante aqui embaixo depois de ativar de instalado você tem que dar algumas permissões tá então vamos lá e vamos dar permissão aqui de sobrepor outros aplicativos e Dynamic Island beleza voltar menu de acessibilidade vamos em apps baixados Dynamic Island e ativa a primeira opção vamos esperar aqui tá lembrando esse aplicativo pode ser usado sem root que é muito bom tá e é o aplicativo tem menos bugs tá ele funciona ele funciona apenas duas ocasiões mas as duas ocasiões que ele funciona e funciona muito bem tá então vamos lá beleza e agora aqui dá permissão para o Bluetooth beleza agora aqui ó eu vou vou ativar o serviço ó o serviço tá ativado olha só e aí eu vou primeiramente conectar o Bluetooth ó vou conectar o meu fone de ouvido vou deixar ele aqui ele vai conectar tá a gente testar o recurso e aí ó conectou sensacional tá outra coisa também vamos ver que o menu de carregamento tá lembrando que eu desativei a animação de carregamento da Xiaomi ó beleza funcionou legal aqui e é isso aí jovens esse aplicativo Ah e outra coisa Ah você quer que o serviço continue funcionando tá então você vai segurar no aplicativo aqui informações do app vai ativar o início automático comportamento do app aqui você vai ver em algumas coisas tá aqui em permissões vamos ver as permissões dele não tem atalho na tela inicial mostrar a tela de bloqueio é sempre bom deixar tá e economia de bateria vamos por nenhuma restrição prontinho feito isso aqui jovens ele vai trabalhar em segundo plano tá aqui ele vai dar essa essa mensagenzinha é só botar aqui marcar e tchau ele não vai aparecer mais configurações tá E aí ele vai funcionar mesmo matando as tarefas até todas as tarefas ele tá funcionando normal beleza e esse aplicativo Zinho é bacana e muito promissor porque ele não tem bugs ele só mostra carregamento e conexão Bluetooth mas funciona tá funciona muito legal beleza beleza jovens então é isso aí o link do aplicativo vai estar na descrição o link do canal do rapaz vai estar na descrição também ele tem pouquíssimos vídeos lá eu acho que ele deveria é e ele deveria divulgar esses aplica os seus aplicativos nos seus vídeos cara mano divulga no seu canal aí jovem divulga divulga os vídeos divulga o seu aplicativo no seu canal porque aí o pessoal vai conhecer o seu trabalho tá e é isso aí grande abraço a todos vocês fiquem com Deus e tchau